Fala galera, beleza? Rodrigo Passos do canal Olha que Fácil Tutoriais e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a câmera do Motorola G5S Plus e família após a atualização e ficou uma câmera aparentemente melhor, mais estável e eu vou mostrar os recursos de como ficou. Lembrando aqui, vou mostrar aqui o modo retrato. O modo retrato nada mais é do que o modo profundidade. Então você já pode estar decorando aí quando você quiser fazer aquele modo profundidade de embaçar o fundo, né? Esse é o modo retrato. O modo recorte era utilizado juntamente com o modo, aquele modo profundidade e agora eles separaram. Então quando você tira a foto, automaticamente a foto já vai ser cortada. Claro que aqui é uma versão que está sendo testada, vamos dizer assim. Vamos pegar aqui o exemplo de como vai ficar, né? Ficou bem bacana. Então eles separaram aqui. aqui. Pouca luz, normal, ambientes que tem pouca luz. cor em destaque lá. vermelho, tapete ali, cinza e azul. Eu vou marcar. Vocês vão ver que ficou tudo em preto e ficou só o vermelho em destaque. Então tá bem melhor aqui, ó. Vou focalizar agora no azul e ficou só no azul. Então ficou bem bem melhor. Fechando aqui. Temos aqui o modo panorama. Esse aqui já conhece. Para tirar a foto até em 360 graus. E o leitor de texto. É um recurso novo aí também que já vai ter no seu celular. É recomendável fazer em parte que tem o fundo branco e o texto, né? Quando você tira a foto, ele vai tentar reconhecer o texto. Aqui ele pegou tudo, ó. 96 folhas. Foi até o outro teste que eu tinha feito. Ele não tinha pegado a parte que tava correndo. Então, beleza. Essa melhorou muito a questão das câmeras. Sempre quando você quiser fechar, você pode clicando no X aqui. E aquele modo profissional, né? Que tinha. Ficou aqui em cima agora, ó. Nesse Rzinho aqui. Quando você põe modo manual, você vai poder fazer os ajustes aí para tirar as fotos. Beleza. Eu tô gostando muito dessa atualização. É uma coisa que eu não sabia que tinha. Eu não sabia se tinha. Não tinha feito o teste. Mas a opção câmera lenta também agora vai poder ser feita com a selfie. Já fiz uns testes aqui. no modo câmera lenta, você pode fazer com a câmera frontal também. Então, eu creio, eu ouvi uns comentários que a galera, algumas pessoas não gostaram. E eu gostei, particularmente, gostei muito porque depois que você vai aprendendo a mexer, você vai vendo que a tendência foi melhorar mesmo, igual melhorou, estabilizou bem aí, principalmente aí o cor em destaque. O retrato também, que é o modo profundidade, também já ficou muito bom. Então, vale a pena sim. Se você ainda não atualizou, entra lá no Play Store, no motocâmera, vê se tá lá para atualizar. E se gostou desse vídeo aí, com essas instruções, inscreva no canal, olha que faço tutoriais, dicas. Eu tenho um Motorola G5S Plus, então tem mais dicas sobre isso, sobre o sistema do Motorola. E tenho outros vídeos tutoriais aí, então acompanhe o canal. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Até a próxima. Fui. Valeu. Tchau.